Pois é, de volta aqui na Rádio Jornal Garanhuns, trazendo mais informações e exatamente sobre esse assunto. Converso, portanto, com o Paulo Parísio, gerente executivo aqui no INSS, Garanhuns, e passa pra gente mais informações sobre a prova de vida. Paulo, qual a grande novidade se tratando desse assunto agora? Muito bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. A novidade é a retomada do procedimento de prova de vida. Estava suspenso desde março do ano passado, por conta da pandemia. E agora o INSS retomou esse procedimento de prova de vida. Nem todo mundo precisa fazer nesse momento, então não precisa haver correria aos bancos, ao INSS. Existe um calendário que está disponível tanto nos sites quanto no INSS e nos próprios bancos, dizendo como vai ser feito pra quem deveria fazer em cada época do ano passado. É a título de exemplo. Quem fez a prova de vida em maio ou abril, desculpa, em março ou abril de 2019, que a prova de vida é feita uma vez por ano, deveria refazer uma nova prova de vida em março ou abril de 2020 e não fez. Essa pessoa terá que fazer agora em junho de 2021. A prova de vida de quem fez em maio ou junho de 2019, que deveria ter sido feita em maio ou junho de 2020, vai ser feita agora em julho de 2021. E assim por diante. Esse calendário está disponível, é simples. Prova de vida continua sendo feita no banco, na agência bancária, onde o segurado recebe seu benefício. Não precisa procurar o INSS, tá certo? No INSS a gente não faz a prova de vida, tá? É feito na agência bancária. Segurado se desloca, até a agência bancária lá é feita. Se ele tem procurador ou representante legal, esse procurador ou esse representante legal vai fazer a prova de vida do segurado. Se ele tem dificuldade de locomoção, não consegue ir até o banco. Ele pode solicitar o cadastramento de um procurador ou representante legal via aplicativo, o INSS, por telefone ou pela internet, tá certo? E uma questão que está sendo muita dúvida é a questão da prova de vida digital feita pelo aplicativo Meu INSS. Está disponível para alguns segurados, tá certo? Nem todo mundo nesse momento vai conseguir fazer a prova de vida digital porque para isso o INSS precisou de um batimento com um banco de dados de outros órgãos. E a gente está na fase, na implantação para todos. Nesse momento ainda não. Quem pode fazer? Lá no meu INSS, está lá no aplicativo. O meu INSS, ele mostra quem pode fazer. Procedimento simples, não é um piloto, não é um teste. Quem conseguir fazer a prova de vida digital, está valendo, é oficial isso aí. Não precisa mais ir em agência bancária. Feita pelo aplicativo, está feita a prova de vida do ano. Tá certo? Paulo, no geral, quem precisa fazer prova de vida, principalmente agora que se tornou ou voltou a ser obrigatório? Todos os segurados do INSS, todos os beneficiários do INSS precisam fazer prova de vida. Se não fizer a prova de vida, inicialmente o pagamento é bloqueado, tá? Depois o benefício fica suspenso e depois ela é cessada, tá? Enquanto o pagamento estiver bloqueado ou o benefício estiver suspenso, se dirigindo ao banco, o banco consegue realizar a prova de vida e reativar os pagamentos e tirar a suspensão e tornar o benefício ativo de novo. Se chegar ao ponto de o benefício ser cessado, normalmente isso se dá a partir do oitavo mês sem receber, o benefício é cessado pelo motivo de estar suspenso há mais de seis meses. Tá certo? E aí o benefício é cessado, o banco não consegue mais realizar a prova de vida. O segurado vai ter que entrar no aplicativo do INSS ou na internet ou por telefone e solicitar ao INSS, via meios remotos, a reativação do seu benefício. E aí depois de reativado, ele vai ter que procurar uma agência bancária ou os meios para realizar a prova de vida. Aquelas pessoas que não conseguem ir às agências bancárias podem receber uma equipe em casa também? E existe uma previsão para a visita de um servidor do INSS, em alguns casos, que são pessoas com mais de 80 anos com dificuldade de locomoção e pessoas acamadas que realmente não têm condições. Para o maior de 80 anos, ele vai requerer via canais remotos também, seja aplicativo, internet, colocando, informando só o documento, porque aí os 80 anos são critérios, é um critério objetivo. Para aquela pessoa que é acamada por alguma enfermidade, ao fazer o requerimento da prova de vida presencial lá do servidor, ele precisa anexar um laudo médico mostrando da imposta da locomoção. O que acontece com o servidor que perde esse prazo e como é que ele pode estar atento a esse prazo também? Olha, o prazo é todo ano, é mais fácil, como vinha sendo feita era mais fácil, porque a gente já sabia, se eu fiz em março, eu tenho que fazer em março no ano que vem e assim vai. Essa situação atípica que a gente está passando, ela gerou períodos diferentes, até pela retomada agora da prova de vida. Então, o interessante é que acompanhe o calendário que foi disponibilizado pela portaria 1266, 1290, 1266, não lembro direito, e aí acompanhar isso aí, fazer a prova de vida esse ano de acordo com esse calendário. Se nada mudar, a partir do ano que vem ele volta ao período normal, mas isso vai ser reforçado por algum documento oficial do INSS. Mas esse ano é acompanhar os prazos do calendário que foi divulgado. Paulo, mais alguma coisa para a gente acrescentar? Não, acho que é isso. Importante que seja feito o acompanhamento da prova de vida para não gerar o bloqueio de pagamento, a suspensão ou a cessação do seu benefício. Ok, Paulo Parísio, gerente executivo do INSS, Kim Garigunz. Muito obrigado pelas informações. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Notícia.